A estruturação tem como objetivo maior identificar qual é o modelo mais estável que, no final das contas, promova a proteção ambiental, mas que ele seja justamente estável ao longo do tempo. A gente tem uma carência de empresas. Então, esse processo de criação de mercado, ele tem que ter na velocidade correta para que a gente consiga atrair os investidores, ao mesmo tempo que as empresas, também algumas que já existem, vão crescendo, tem condição de crescer, e outras vão se formando, vão existindo. Quanto mais empresas, melhor. Abrir o mercado significa a gente não ter oligopólio. Então, esse é um outro objetivo que a gente persegue. Legenda Adriana Zanotto